Pai, pode vir? Ah, vou tomar banho com ele O que você tá fazendo, Ana? Tô vendo Meu iPhone Fica quieta, no canto Meu iPhone, alguém pegou? Não, tá com seu pai Meu iPhone tá aqui dentro? Não, seu pai pegou, é o meu É o meu, esse aí Com Lisa e João Agora deixa a Clarissa ficar É que eu tô vestindo ela só A gente tem pra descansar Você tá aqui, Ana, deixa bem deitar, viu? Nossa, caiu no rostinho Não, não, foi não, é só a pasta d'água essa Porque o mosquito pegou, aí ela se cascava Eita, João e Isa, vocês já ouviram, né? Uhum Olha, mas coisa é fofa Deixa eu deitar pra poder atirar Pra poder atirar Pra poder atirar Cadê a blusinha? Olha aqui E quem é essa liguinha? E quem é esse pitô? Não, 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 não Não, não? É das suas bolseirinhas, Isa? É, é É Eu tava roubando atrás de mim hoje, mas não sei onde é que eu botei Terminar de filmar Mãe, olha! É meu A Nicole me deu porque ela não gosta de meu serrat Quem é a Nicole? Aquela que brincou hoje com você aqui A Nicole? Ela quer porque ela... É o que pintou, né? Olha, olha, é o peixe do Puffe Eita A gente tem a filha agora pra arrumar A Nicole, aquela de nove anos É grande É, não é que é Pra mexer É Por que a Nicole não gosta? Não sei Eu amo Segura com a terra mão Nossa Meu Deus do céu Isadora, deixa eu te apor Porque senão ela vai chorar Vai se agoniar As suas blusas de manga comprida Dão mais trabalho A calça agora É daqui não tem etiqueta não Então não faz o lado também É, porque essas calças É a bailarinha E a Diana é de qual, Ana? Deixa eu ver o seu desenho Ai, é dofinho Lindo Tá manchada Nossa, eu tô com calor Com esse pijama aberto É porque ela não se corre Você tem que botar um pijaminha, mãe Você calou? Mãinha, você lê essa daqui? Minha filha Não tem um condição reglável Não, que eu vou lê pra meu papá Essa é a minha escova que eu trouxe? Essa era a sua escova que seu pai trouxe Mas é minha É minha, sim Prontos, agora eu deixei Ai, meu Deus Obrigada, Rádio Obrigada, Rádio